Fala aí meus amigos e amigas, essas belas máquinas são a Kawasaki KZ-1000, exceto a que possui a carenagem no farol, que é a Z1R. Foram produzidas entre os anos de 1977 a 2005. Seu motor é um 4 cilindros refrigerado a ar de 1015 cilindradas com 90 cavalos, fazendo com que sua velocidade máxima chegue a 215 km por hora. Possui também um câmbio de 5 marchas, tanque de 16,7 litros e peso a seco de 245 kg. A seguir vocês irão ouvir o ronco dessa máquina que é incrível. E aí 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 Vamos lá. 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 As you can see, there's some rust on the tank in a few spots. There's no rust on the inside though. Somebody painted the motor at some point and it's all flaking off. A little bit of surface rust on the swing arm and the shaft. These shocks obviously have a bit of rust on them. Brake arm and kicker. Brake arm and kicker. Yeah. 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 I'm so happy. Yeah. 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 Legenda Adriana Zanotto